Cruzeiro Tão combatido ou jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido ou jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Eu gosto do que estou sentindo O meu sorriso eu não te faço Quando se quer alguma coisa a gente abraça Eu me ergo em queda livre Com você crio coragem Aceito qualquer desafio E qualquer coisa na bagagem Eu confio em você De olhos fechados posso ver honestidade Tenho um ser humano Tá difícil de encontrar Hoje em dia igual a ti Considere-se A pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo O olhar mais sincero O meu peito figura A pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo O olhar mais sincero O meu peito figura A pessoa mais linda do mundo A pessoa mais linda do mundo A consciência tá fluindo Eu gosto do que estou sentindo O meu sorriso não te faço Quando se quer alguma coisa a gente abraça Eu me ergo em cada vez Com você crio coragem O seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera seu poço céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas de alto mar Não dá pra vida assim Dereça e4人 Eu te quero só pra mim Mereça e4人 Eu te quero só pra mim Como a soldier é o alto mar Não dá pra vida Perfeccion Like an apple Hanging From a tree A pic' The ripest one I still Got the sea You said move on, where do I go? I guess second best is all I will know Cause when I'm with him I am thinking of you Thinking of you What you would do if you were the one who was Spending the night Oh, I wish that I was looking into your eyes You're like an Indian summer in the middle of a winter Like a heart candy with a surprise sensor How do I get better once I've had the best you said There's tons of fish in the water So the water's out of time I'm with him I'm with him